Fala galera, aqui é o Abit, e do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Fisp.io Esse é um jogo no estilo Fidget Spinner que vocês já conhecem, vocês gostam demais E mano, eu tava jogando, falei, mano, esse joguinho aqui tem um gráfico muito legal, eu preciso trazer meus inscritos, gostei demais dele E é o seguinte, vamos jogar aqui e vamos escolher uma skin maneiro Ó, temos a skin de arco-íris, a skin de ouro, a de chamas, de sorriso, a Black Dragon, a Jarely, a Dramages que eu não desbloqueei ainda E eu vou escolher essa flame aqui porque eu gostei demais dela, bora selecionar, bora dar um X Não se esquece que o link do jogo tá na descrição, não se esqueça de deixar aquele like, bora dar um play, bora jogar Começando aqui galera, eu tenho que pegar um monte de ponto pra ficar bem fortão e matar meus inimigos Eu vou correr aqui apertando barra de espaço, pega tudo aqui, vamos pegando, vamos crescendo E se eu tiver mais ponto com meus inimigos, eu consigo matar eles, se eu tiver menos ponto que eles, eu morro pra eles Ó, esse cara tem 400 pontos, aqui tem 1000, eu consigo matar os dois Pera, vem pegar os pontos aqui e acelera pra matar ele Boa, bateu Corre pra matar ele de novo, matei, beleza Vem pegar todos os pontos deles Mano, esse cara aqui, caraca, ele tem 10 mil pontos Vem pegando tudo aqui Batendo, vamos batendo todo mundo Falou cara Quase 4.500 pontos Não, o cara tem 7 mil pontos, vem pegando aqui E eu tô crescendo bem rápido Esse joguinho aqui é bem legal mesmo Ele é de celular, eu tô jogando ele no computador, mas ele é de celular Beleza mano, perdi um monte de ponto Nunca se esqueça que o link dele tá na descrição Deixa eu pegar aqui Deixa eu subir pra cá, porque eu não tô querendo bater com aqueles bichinhos lá Que eles tão bem mais fortes que eu Pega aqui, se eu bater ali na borda vermelha, eu perco um pouquinho de ponto Caraca, perdi um monte de ponto Foi um pouquinho não E vamos tentar ir pra cima dos outros inimigos Tomara que estejam menor que eu Vou bater nesse Matei Esse cara tá com 6 mil pontos Se eu bater nessas bolinhas aqui, eu mato elas Ô louco Aí velho, o cara bateu em mim e arrancou quase todos os meus pontos Ó o cara tem 7 mil pontos Se ele bater em mim, eu morro Caraca, ai meu Deus Morri Ai, corre, caramba Nossa galera, caraca, que desportado Pera aí Pra cá, os caras tão querendo me matar Ah, mano Morri, vamos voltar Vamos tocar minha skin Vou escolher essa do sorrisão Bora dar um play Beleza Tô aqui de volta Tem uns caras gigantão Tô com 200, 300 pontos ainda E eu tenho que crescer rápido Na última vez eu dei sorte Eu cresci rapidão Dessa vez eu não tô dando sorte aqui no começo Bora bater aqui Vamos pegando os pontinhos E vamos tentar crescer bem rápido E mano, eu tô achando esse jogo aqui Bem mais legal que os outros jogos de super de spin Porque tem umas barreiras Tem uns itens a mais do jogo Que deixa o jogo bem legal Se você quer jogar O link dele tá na descrição Eu tô jogando aqui No emulador de Android Não tô jogando no computador Mas é o emulador de Android Bora pegar aqui Morreu gigantesca aqui Vamos pegar tudo Tem um cara de 5 mil pontos 2 mil Caraca, velho Às vezes o cara menorzinho Tem mais pontos que vocês E você acaba se ferrando e morrendo Então você não pode ver no tamanho do teu inimigo Porque o tamanho não muda nada O que muda é a velocidade É assim, eu tô rápido pra caramba E ainda tem muita gente que consegue me matar Bora pegando aqui Um cara de 4 mil pontos ali Caraca, não pode bater no vermelho Esse cara de mil pontos aqui Morre facinho pra mim Vai ficar vendo Vai morrer, cara Vou pegar todos os pontos dele Já bate nesse cara aqui E tem um cara de 3 mil poucos pontos Quase maior que eu ali Tá igual eu Se eu bater eu não sei quem ganha não Ó, esse cara tem 4 mil pontos Vou fugir dele Olha essas bolinhas Ô, rapaz, tá louco? Vai morrer também agora Vai morrer, cara Vai morrer, cara Vem cá, vem Vem cá Boa, matei 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 Tem esse cara aqui também Já pego ele Dou na cabeça dele Beleza Cadê aqueles caras que tem 4 mil pontos? Esse daqui de 2 mil vale Vai Pega Pega os pontos dele Bate nesse Beleza, mas vamos pegando os pontos Vai, cara Você quer bater em mim? Você quer morrer? Eu vou chegar a 5 mil pontos Primeira vez que eu chego em 5 mil pontos Ó, tô em primeiro lugar Tô em primeiro lugar, galera Tô em primeiro lugar E agora, se for igual todo jogo de Fidget Spinner Ninguém consegue me passar É bem difícil mesmo Só o segundo lugar aqui, velho Caramba, tem um cara de 3 mil pontos Como ele conseguiu isso, velho? O cara tá usando hacker Não pode ser Vem, do nada o cara conseguiu 3 mil pontos? Como assim? O nome dele é Victor Então vamos ficar meio longe dele Mano, esses caras que usam hacker Não vão falar nada Se eu vou bater nesse amiguinho aqui Ué, cara Você quer morrer? Boa Vou pegar todos os pontos dele E aí, cara Você tá com medo? Tá dando sorte O Super Spin de Sorrisinho Tá me dando sorte Eu vou chegar a 10 mil pontos Se bem que tem mais Dois caras perto de mim Tem um cara com 10 mil pontos Não sei o que aconteceu Com o cara de 13 mil Ele deve ter morrido Não sei como É você, cara Vai morrer também Vai Bateu Pô Vamos chegar a 10 mil pontos? Tô quase Vou tentar chegar a 10 mil pontos E bater o meu recorde O meu recorde tá sendo agora Porque eu nunca cheguei Que 10 mil pontos Beleza 10 mil pontos Caraca, tem um cara de 10 mil ali Ué, cara Você quer bater em mim? 14 mil Mano do céu Tô em primeiro lugar 15 mil pontos E é o meu novo recorde Talvez o recorde mundial desse jogo Nunca vi ninguém chegar a 15 mil pontos não E você, amigo de 5 mil pontos? Mano 16 mil pontos Tô gigantesco Muito feliz Mano E esse jogo aqui é bem legal mesmo Muito legal Deu Ué, cara Seu nome Galera, tô gostando demais desse joguinho E você, amiguinho? Você tem 12 mil pontos, cara Você quer morrer? Batei, velho Batei o segundo lugar Muito fácil Eu tô muito grande Tô muito grande mesmo Eu vou chegar Cheguei a 20 mil pontos Deixa eu pegar Deixa eu matar você, amiguinho Boa Mas foi muito ruim 25 mil pontos, velho Quase 25 mil pontos É o novo recorde Então, gigantesco Gigantesco Vai morrer também, amiguinho E você, amiguinho? Um hit Um hit é manter o cara de 5 mil pontos Ninguém passa mais desse jogo, velho 25 mil pontos Nunca se esqueça O link do jogo sempre vai estar na descrição, hein Não se esqueça disso Ué, cara Quer morrer? Nossa 30 mil pontos Caraca Eita Um cara de 20 mil Caraca, velho Sai daqui, mano Nossa, apareceu um cara de 20 mil pontos do nada Eu acho que é computador isso, velho Não é pra ser uma coisa dessa O cara de 30 mil pontos Caraca, velho Será que o próprio jogo vai lançando gente maior e maior e maior Pra o jogo ficar competitivo? Deve ser Desse jeito eu vou chegar a 100 mil pontos Você é louco 3 mil 3 mil pontos é muito pouco Cadê? Eu quero achar o cara de 30 mil pontos Olha o cara de 14 aqui Eu morrer de primeira Olha aqui o cara de 35 mil pontos Eu morrer também Nubão Vou pegando aqui, velho Os caras vão conseguir pegar mais pontos que eu Não pode? Nossa, quando eu corro eu perco muito ponto Olha que jogo divertido, cara Não, velho Caraca, eu bati Nossa, quase que eu fui pro segundo lugar Eu bati na borda Perdi 20 mil pontos Olha aí, cara Olha aqui, mano Olha aqui, mano Beleza Olha aqui, mano Vamos botar assim Eu quero botar 50 mil pontos Bom Consegui 50 mil pontos O meu recorde é 55 mil pontos E você, cara De 3 mil pontos? E você, carinha De 7 mil pontos? 57 Bati no meu recorde Vamos chegar a 60? Olha, tem um cara De 52, velho Como assim? O cara vai me passar Não vai me passar, não Olha, se eu correr Eu perco muito ponto Muito mesmo Chegar a 70 mil pontos Rapidão E vamos pegar as bolotinhas aqui Mano, eu tô crescendo demais Cadê o cara de 50 mil? Eu quero pegar ele, velho Mano, se eu pegar os 50 mil Chega a 100 mil pontos Será que ele tá aqui? Tem bastante É, vamos matando Vamos batendo todo mundo Daqui a pouco a gente pega o cara De 50 mil pontos Caraca, velho Perdi um monte de pontos Bati na borda Olha aqui, velho Não pode bater na borda Você bater na borda, velho Você perde muito ponto Mano, é um novo recorde desse jogo, velho Impossível que eu tenha chegado Tanto ponto assim 96 100 mil pontos 100 mil pontos, velho Caraca, mano Muito grande Muito grande 110 112 Nossa, um cara Caraca, velho Tem um cara de 100 mil pontos aqui Caraca, mano Do nada Parece um cara de 100 mil pontos Nossa Que que é isso, velho É muito ponto Olha isso Do nada Tem um monte de gente Com mais de 100 mil pontos Porque eu vou crescendo E a galera vai crescendo junto Você é louco, velho Olha isso Véi, muito bom Esses caras que fizeram esse jogo Muito bom mesmo Bora pegar aqui E vou chegar A 200 mil pontos Não tô acreditando nisso Quase o dobro do segundo lugar Não sei como tem um segundo lugar Com 100 mil pontos Mas eu tô com o dobro dele Não sei, meu amigo Caraca, mano 200 e isso Quase 250 mil pontos Gigantesco E galera Seguinte Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Sorriso giratório Por que sorriso giratório, mano? Porque eu tô com a skin sorriso Tirei smile em inglês Sorriso E tô girando pra caramba Então comenta aí embaixo Nos comentários Sorriso giratório Fechou? Sorriso giratório 286 mil pontos Olha os caras ali Olha o cara É o segundo lugar aqui Galera, vou pegar ele Quando eu corro eu perco muito ponto Véi Ô, louco Morreu Matei o segundo lugar Com um hit Um hit E eu matei o segundo lugar Nossa, meu amigo Nossa, o cara tem 200 mil pontos Mano, é o jogo É o próprio computador Que lança esses caras Não é possível uma coisa dessa Olha lá o cara de 319 Caraca, velho Mano, é muito boa Essa sacada desse jogo Quando você vai crescendo Ele vai lançando novas pessoas Com um bem mais forte Quase igual você Eu achei muito bem Muito legal isso Muito legal mesmo E você, Bigui? Isso é o segundo lugar, né? Caraca, velho 455 mil pontos, velho Cê é louco Batei aqui Não dá nada Tão forte que eu tô Cadê o segundo lugar, velho? Que lugar mais difícil Nossa 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 Perdi o... Nossa Perdi o monte de ponto Olha isso, velho Bati ali os caras absorveram O monte de ponto meu Ah, mano Ah, galera Caraca, velho Bati ali os caras absorveram Um monte de ponto meu O que que é isso? Jogo roubado? Tô quase voltando Tô quase voltando aos pontos que eu tava Ó Eu perdi um monte de pontos Daí foi lá os caras E perderam um monte de pontos também Do nada surgiu um cara de 200 mil E eu já tô voltando aos pontos que eu tava Como que pode uma coisa dessa? Tá bom Vai você, velho Se não tem o segundo Vai você mesmo Travou Travou o jogo Ah, velho Travou o jogo, velho Travou o jogo, mano Galera, é o seguinte, velho Consegui 450 mil pontos Travou o jogo aqui, ó Voltou agora Consegui 450 mil pontos Quase 500 mil pontos E eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Muito obrigado por assistir, velho Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal Aquele abraço Valeu Tchau